Nesse processo nós temos, hoje em dia, a configuração dos novos vícios. Pessoas que passam horas e horas no WhatsApp, no Snapchat, no Instagram, no Facebook, elas investem horas e horas na ausência. A realidade não é mais atrativa para nós. A realidade é pobre. Mas isso aqui parece que tem vida própria, né? E é muita gente que está aqui. Aqui só está fulano, aqui tem um monte de gente. É claro que um monte de gente é mais interessante do que fulano com esse crânio. E você fica com um novo tipo de vício. Que é a fuga do contato, da realidade, do toque, do carinho, do estar junto. E aí tem duas pessoas sentadas numa cama, cada um no seu. Num particular. Aumentando carência. Você está aqui numa carência danada, tem alguém do seu lado. Essa pessoa não quer estar com você, você não quer estar com ela. De repente, tem alguém aqui que quer estar com você. E você já faz assim no celular. Pô, não vê. Movimentou assim um pouquinho, o negócio está dando errado. Aí, presta atenção. Está namorando. Firme, sério. Está casado. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu vou dizer, mas eu digo. Não precisa concordar com tudo que eu digo. Se você precisa de senha no seu celular, é porque tem algo que não deve ser visto. Simples assim. Vamos ser honesto. Se você tem senha no seu WhatsApp, é porque tem algo que não deve ser visto. Não é porque meus amigos mandam uns vídeos. Pronto, mostra ela, a irmã desse vídeo. Pronto. É só isso. Pronto. Mostra o resto. Fique tranquilo, tenha paz de espírito. Não fique usando. Não é porque eu tenho um grupo de amigos que mandam uns vídeos muito pesados. Pronto, meu filho. Mó, minha filha, eu tenho esses vídeos aqui, viu? Veja logo, tal, para não se surpreender. Mas o resto é normal. Dê paz a quem está do seu lado. E tudo que as pessoas não merecem é ficar achando que você não quer estar com ela. É injusto com você que fica querendo sair. É injusto com quem está achando que você não quer ficar e fica se submetendo a uma situação humilhante. Ninguém está preso. Vamos agir com mais maturidade. Ninguém está preso. Liberdade. Acabou. Não tem mais sentido estar junto. É mais honesto. É muito mais honesto. Chegar e dizer. E libertar o outro para ser feliz. E viver a felicidade que você imagina que vai ter quando sair. Pronto. Cada um marca com as consequências da escolha que se faz. Mas fica mantendo um preso. Ou uma presa. E tendo uma vida lá fora. É que sentido tem isso. Óbvio, desenvolve um medo muito grande, né? Porque hoje em dia, claro, se você está lá fora, alguém está no WhatsApp da sua esposa ou do seu esposo. Vem da falha que você está fazendo. Vem da brecha que você está dando para entrar no seu lugar. Não é só você que vai fazer isso. E o maior medo de quem faz é ser vítima, né? Pense num povo que morre de medo. É quem bota chifre. É de levar. Menino é um trauma. Às vezes nem tem, mas já está sentindo. A culpa. É uma forma da consciência começar a lidar.